Bandidos trocam tiro com a polícia ou morre e fuzil é encontrado. BP põe no ponto o comandante da play. Madrugada de quinta-feira. Daqui a pouco, feriado prolongado. E a viatura diária da polícia militar em Rondas, ali pela Avenida Governador. Júlio Campos acabou se deparando com um veículo Etios, de cor prata. O veículo que estava em atitude suspeita. Dentro do veículo, um casal. No momento que a guarnição tentou realizar a abordagem, acabaram empreendendo fuga. Positivo, durante o trabalho preventivo de Rondas e abordagens, a equipe do quarto batalhão se deparou com esse veículo em atitude suspeita. Esse veículo Toyota Etios, que ao tentar proceder a abordagem, os suspeitos no interior desse veículo evadiram em fuga. Motorista do veículo bateu no meio fio. Foi quando as guarnições que estavam fechando o cerco conseguiram realizar a abordagem. Que após a colisão, o condutor do veículo saiu em disparado em direção à mata, apontando arma de fogo em direção à guarnição. Que diante da iminente ameaça, a guarnição revidou a possível agressão, vindo alvejar o elemento. Vocês podem ver no detalhe das imagens do repórter cinematográfico Júlio Cruz, o sangue do indivíduo que ficou na viatura, momento que os policiais resgataram, socorreram. Os próprios militares, por volta das três horas da manhã, acabaram socorrendo o indivíduo e o encaminharam até o pronto-socorro. Lá no pronto-socorro, Pop, o indivíduo não resistiu e foi a óbito. Trata-se de Carlos Alexandre Silva Júnior. O outro que foi preso, que estava na residência, é esse rapaz que você vê aí nas imagens. E trata-se de Ezequiel Gomes de Oliveira. Ezequiel, qual que é a sua participação, Ezequiel, nessa situação aí? Não tem nada para falar, não. Fuzil, munição, rouba banco. E eu imagino feriadas, Ezequiel. Você é daqui? Guarja Grande, Cuiabá, de onde você é? Qual a tua facção? Quer se defender, Ezequiel? Não tem nada para falar, não, senhor. Foi realizada a detenção da passageira do veículo e, posteriormente, localizado o suspeito alvejado já dentro da mata. A moça acabou indicando aos policiais uma residência. Lá, então, foi encontrado um fuzil, Pop, um fuzil calibre 7.62. E, durante entrevista, a conduzida afirmou que se tratava de infratores e que em sua residência haveria um armamento, certo? Foi feita a diligência e localizado o referido armamento vinculado ao BO no interior da residência. E esse armamento aí, moça, essa droga, qual a sua participação, o seu envolvimento nessa situação? Não quer se defender? Já que tem passagem? É namorada, esposa do indivíduo que estava com você dentro do carro? Pois é, Pop, eles tentaram a sorte, porém, o azar já era certo. Nós vamos mostrar agora todo o aparato que estava com esses indivíduos. Vamos começar aqui nas imagens do repórter cinematográfico Júlio Cruz pelo fuzil. Pop, presta atenção nesse fuzil. É, inclusive, um fuzil muito famoso. É o Kalashnikov, também conhecido aí como o AK-47. Um fuzil perigosíssimo, usado aí sempre em grandes ações, grandes roubos por todo o território nacional. Você pode ver que nesse fuzil ele já está aqui com um carregador. Porém, a gente vai trazer aqui o detalhe da imagem, que existem mais cinco carregadores, Pop. Olha só, para detalhar, esse aqui é um pouco maior. Ele tem uma capacidade maior, cabem mais munições. Esse aqui, um pouco menor. Porém, esse menor aqui, Pop, ele caberia aí 30 munições. Agora você imagina, pelo menos, 30, 60, 90, 120, 150, 180. Com certeza aí, 200 munições eles conseguiriam acondicionar dentro desses carregadores. Agora, as munições. Olha a quantidade de munição, Pop. O detalhe da imagem aqui, Júlio, são 220 munições, Pop. Calibre 7,62. Ou seja, todos esses carregadores aqui, eles estavam carregados. Ainda seguindo pelo armamento, o 38, que estava na mão do indivíduo, que chegou a sacar esse 38, tentou contra a guarnição e acabou levando a pior detalhe. Rádio comunicador, também a droga, celulares. Agora, um detalhe que mais chamou a nossa atenção, Pop e telespectador. Isso aqui, ó, é um aparato para sobrevivência no mato. A barra de cereal, para você repor aí as suas energias. Isso aqui, ó, é soro para reidratação. Ou seja, o indivíduo tomou um tiro, se cortou, correu, ele toma esse soro aqui para se reidratar de forma mais rápida. Olha só o kitzinho aqui, Pop, comprimidos. Aqui são analgésicos, anti-inflamatórios. Aqui o detalhe também, ó, esse vermelhinho aqui, ó, é comprimido, é anti-inflamatório. E o detalhe que caracteriza e reforça mais ainda, que provavelmente iriam cometer aí um roubo a banco, ou um roubo muito grande em Cuiabá ou na região. A luva e as balaclavas. A touca ninja, né, popular touca ninja, estava no arsenal desses indivíduos. Acorda, caso precise fazer um refém, caso precise amarrar alguém. Mas não é só isso não, Pop. A gente vai mostrar aqui o que reforça mais uma vez, que os indivíduos estavam preparadíssimos para cometer um grande roubo e fugir para o mato. Vocês viram aí todo esse aparato. E agora, olha só, as roupas. Uma roupa dessa aqui já é característica. Para você que vai adentrar aí ao mato, você que vai fugir, já é característica. E, como se não bastasse, a rede. Ou seja, estavam preparados, estavam arquitetando a possibilidade de passar um grande período dentro do mato. Mais uma vez, um bom trabalho da Polícia Militar, o 4º Batalhão, aqui em Varza Grande, retirando em circulação toda essa situação, todo esse armamento, toda essa munição. Com certeza, a paz vai reinar aqui em Cuiabá, também em Varza Grande, nesse feriado prolongado. E a nossa equipe trazendo todos os detalhes dessa situação. As imagens são de Júlio Cruz. Aqui, Fernando Itamir, para o programa do Pop. Dona, a senhora está vendo mesmo que eu? O senhor viu a quantidade de bala, velho? Munição. Se você vê o poder de fogo de uma arma dessa, a gente está buscando aqui um vídeo para que você possa ver. Eu quero. Até pouquinho. Eu quero. Vou mostrar o poder de fogo que uma arma dessa tem. Primeiro, eu quero dar parabéns, Coronel Marques, ao senhor e todos os guerreiros aí do 4º Batalhão da Polícia Militar. Parou? Olha isso. Tinha tanta bala, mas tanta bala, que deu para fazer ali exatamente o reconhecimento. 4º Batalhão da Polícia Militar e ainda sobrou bala. Pode deixar andando, pode deixar andando. Parabéns, Coronel. Parabéns mesmo ao senhor e toda a equipe aí do Batalhão da Polícia Militar. 4º Batalhão. Rapaz, olha a arma, a memê, que estava em poder. É certamente, certamente que algum assalto nas próximas horas iria acontecer. Até pela quantidade ali que você percebe, tripulação e precisos dos senhores. Sim, pô. Eu estou dizendo o seguinte, Tidjo. Sim. Algum assalto iria acontecer com muita... Olha a quantidade de... Para você poder entender, no Rio de Janeiro, existe lá os faccionados. Esse armamento pesado foi utilizado para combater ou ir bater de frente com a própria Polícia Militar ou ações criminosas de grande porte. Olha a munição, uma arma de guerra. No Morro do Rio de Janeiro, em cada barraca, eles guardam uma arma dessa para que quando a polícia for fazer a apreensão, pô, não apreenda tudo. Então, eles acabam distribuindo entre Bárzea Grande, Cuiabá, interior do estado. E dependendo da rota que vai ser praticado o crime, até uma pessoa que é responsável pela logística, aquele que vai recolher todas as armas e cometer o crime. Olha, eu não estou assustado, eu estou surpreso com a quantidade de munição. Oi, Tamir, e ali você mostrou e narrou muito bem, você está ao vivo comigo? As roupas ali, típico de quem iria passar alguns dias... Característico, né, Pop? Não só as roupas, mas também o apetrecho, o remédio, a barra de cereal para repor as energias, aquele soro, aquele soro ali para hidratação rápida. Aquela mocinha, aquela mocinha, ela quem falou onde é que estava a arma e tudo, uma moça nova, uma moça bonita, rapaz. Ela que falou, Pop, em entrevista, ela acabou indicando aos policiais onde estava, o que foi detido, o Ezequiel que foi preso e todo esse armamento, toda essa munição. E aí você vê, se no bairro e até na própria família não sabiam que tinha alguém transitando no mundo do crime, agora sabe. E outro detalhe. Pode voltar lá, mostra. Você vê essa imagem agora desses comprimidos, todo esse amparado que está sendo apresentado aí. Você ia imaginando, Dídeo, que fosse... Pop, é. A pessoa vai para o mato, ela vai sem arroz, sem feijão, sem carne, vai com todos esses produtos. Aí ele está preparado para ser hidratado, para não passar fome, para não passar sede, para não cair em choque térmico e morrer no meio da mata. Todo esse aparato, né, Itami, ele está ali em cima dessa mesa, para que ele possa passar 10, 15, 20 dias no mato. Totalmente preparado. Pop, a gente tem aqui uma imagem do poder de fogo desse fuzil, se o comandante puder colocar aí para a gente. Pode, pode. É um vídeo aí do YouTube. Pode sim. Olha o poder de fogo, Pop. É a mesma arma que a polícia prendeu lá. Calibre, Pop. A mesma arma. É o mesmo calibre, é. Exatamente. É o fuzil aí. Às vezes os modelos mudam só um detalhe. A Kalashnikov. Ele tem um poder de fogo muito grande, Pop. Um poder... Para você ter uma ideia, o projétil dele viaja aí numa velocidade de mais de 700 metros por segundo, Pop. Olha o buraco que fez aí, uma frigideira de ferro. Ele colocou várias frigideiras de ferro. Olha quantas ele atravessou. Isso perfura blindagem, Pop. Isso derruba helicópter. Então o colete é um pouco maior. Isso não tem eficácia nenhum. Não, não, não. Segura não, não, não. Ele atravessa cinco, seis coletes aí com um único projétil. Essa arma que está no vídeo agora é a mesma arma apreendida que a... Utilizada na guerra, Pop. É na guerra. É uma arma de guerra. Iraque, faixa de Gaza, combate. Velho espectador. Olha. Olha lá. Essa demonstração que você está vendo, óbvio que nós estamos utilizando um vídeo do YouTube só para que você tenha ideia do poder de fogo da arma apreendida. O 4º Batalhão lá, Coronel Marques e toda a equipe. Essa arma que a senhora está vendo aí. Essa aí. Olha a eficácia dela na mão de bandido, rapaz. Você imagina uma arma dessa para chegar nas mãos dessas pessoas, né, Pop? Como que chega uma arma dessa? Tem um mercado negro, né, Pop? Mercado negro. Como assim você está no mercado negro? Não fala esse dia do site, que lá você encontra de tudo, que a gente não pode divulgar? Jura que até pelo site você consegue? Tem site, tem. Deep Web. Isso aí vai ter um custo de 30, 40 mil reais. Didio, em época de internet, não é a televisão que ensina, não. É besteira quando alguém quer censurar e mandar tirar uma revista de circulação. Ela pode sair de circulação da banca, porque da internet ela continua. Bobagem. Mas graças a Deus, parabéns aí pela Polícia Militar. Mais uma vez, Coronel Marcos, juntamente com toda a tropa do 4º Batalhão, 4º Bravo. E o importante é dizer que essas armas estavam municiadas e a polícia com rapidez e horas já conseguiu desarticular antes que eles reagissem. O Hernani está dizendo algo na transmissão que é sensato, sim. Pode ter certeza que tem muito mais armas escondidas em outro lugar. Não ia fazer esse assalto só com duas armas. É verdade. É verdade. Rapaz, mas essa aí eu vou dizer para você.